e, portanto, isso naturalmente atrasa todo o Congresso e atrasa todos os pontos que estavam previstos serem discutidos neste momento. Entretanto, o discurso de João Coutinho Figueiredo ainda não começou, mas já houve uma incidência a envolver um dos candidatos à liderança da Iniciativa Liberal, é José Cardoso, João Gama, que fez uma proposta, mas não teve sucesso. E foi uma proposta que foi mesmo chumbada por unanimidade aqui pela mesa da Convenção. Mariana Leitão justificou esta decisão a dizer que não se podem mudar as regras a meio do jogo. O Conselho de Jurisdição confirmou esta interpretação e este chumbo da proposta de José Cardoso. Depois, essa decisão foi trazida aqui aos congressistas que estão presentes na Convenção e o chumbo da proposta de José Cardoso foi aprovado com 779 votos a favor e apenas 133 contra. A proposta em questão de José Cardoso era de haver uma segunda volta nas eleições para a Presidência. a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal não teve sucesso e quando subiu ao palanque para reagir a esta decisão disse que lhe fazia confusão que o árbitro, neste caso a mesa da Convenção, estivesse a tomar partido. Não me parece correto que se vote algo sem que todas as opiniões sobre esse ponto sejam expressas previamente. Tenho pena que a mesa não tenha dado essa oportunidade e que tenha feito aquilo que também não é esperado de uma mesa, que é emitir uma opinião. O que é esperado de uma mesa é uma neutralidade sobre as opiniões. Eu não tenho nenhum problema que venham aqui 300 pessoas ter uma opinião diferente da minha, mas faz-me como decisão que o árbitro tome partido. A posição e as críticas de José Cardoso foi exatamente assim que abriu a sua intervenção aqui no palanque da Convenção da Iniciativa Liberal, no Centro de Congressos em Lisboa. José Cardoso deixou uma questão e um recado ao partido e perguntou, afinal, quem tem medo de uma segunda volta? Espero não vir a ter razão daqui a um meio ano e voltar a frase, afinal, o José Cardoso tinha razão. Olhando, por exemplo, para os estatutos dos dois maiores partidos portugueses, lá figura essa segunda volta. A segunda volta garante o debate de ideias, que é a razão da existência da Iniciativa Liberal. Nós queremos uma comissão executiva legitimada com mais de 50% dos votos. Quem tem medo desta segunda volta? Quem tem medo que seja um terço do partido que está aqui hoje a decidir? Eu não. Foi a questão e a garantia deixada por José Cardoso no discurso a criticar abertamente a mesa da Convenção e a decisão tomada de chumbar a sua proposta para uma segunda volta nas eleições internas da Iniciativa Liberal. Entretanto, os delegados liberais já votaram a ratificação do regimento desta Convenção, que ficou assim aprovada e este está a ser o tema do arranque da Convenção. Houve vários congressistas que foram até ao palanque para criticar as posições, quer a proposta do José Cardoso, quer a posição da mesa da Convenção. Ouvimos, por exemplo, Rui Silva Santos, um congressista, um liberal, a pedir que se recentre o debate e insistir que é inaceitável que a mesa peça uma ratificação sem deixar falar o proponente e que era inaceitável que a mesa tentasse influenciar essa decisão. Diogo, este está a ser o tema deste arranque, enquanto aguardamos que seja votada a ordem dos trabalhos para este dia de convenção, aqui no Centro de Congressos em Lisboa, enquanto aguardamos também o discurso de João Coutinho Figueiredo, que está marcado, bem sabemos que os trabalhos estão um pouco atrasados, mas está marcado ainda para antes da hora de almoço. Vamos tentar perceber a que horas é que esse discurso vai acontecer, é uma das grandes incógnitas desta manhã de congresso, até porque os trabalhos estão muito atrasados, mas a verdade é que já tivemos a oportunidade de ouvir João Coutinho Figueiredo esta manhã e ouvímo-lo, de certa forma, justificar, mais uma vez, não é a primeira vez que o faz, a necessidade de abandonar a liderança do partido. Portanto, precisa de um novo ímpeto, precisa de uma estratégia mais abrangente, mais combativa e tenho a certeza que os membros vão entender que essa nova estratégia, precisando, obviamente, de uma nova liderança, é essencial para continuarmos a crescer. Relatamente às críticas eu não ligo muito, acho que são, sobretudo, pessoas que ficaram desafetadas com aquilo que foi o seu futuro dentro do próprio partido. Algumas pessoas pensam ser comparadas ao Comitê Central do PCP? Não, confesso que não, e seria uma coisa que até podia ser ofensiva se não tivesse graça. João Coutinho Figueiredo, na chegada a este congresso, numa altura em que temos oportunidade de abrir uma janela de conversa com Tiago Maia Gonçalves. Já está connosco aqui na Rádio Observador. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado pela disponibilidade. Não teve oportunidade de ouvir aqui connosco, porque estava a chegar, mas poucos segundos antes de chegar, estávamos a ouvir João Coutinho Figueiredo dizer, à chegada ao congresso, que não se sentia ofendido com o facto de o terem comparado ao Comitê Central do PCP. Quando o Tiago Maia Gonçalves, ele não estava ofendido porque achava que era uma, porque tinha graça. Quando o Tiago Maia Gonçalves disse, na Rádio Observador, que a liderança de Coutinho tem como paradigma o Comitê Central do PCP, estava a ser engraçado. Eu não disse isso, em primeiro lugar. Bom dia, já agora... Comparou a direção da iniciativa liberal. O que eu disse foi que, tendo em conta o que foram movimentos de opacidade que eu expliquei nessa entrevista, e também tendo em conta o que era uma abordagem muito centralista e opaca da gestão do partido, que tinha sido observada durante este tempo, que, pensando num paradigma liberal, estava mais afastado desse do que de outros paradigmas. E já agora estamos no primeiro dia da convenção, acabou a campanha interna ontem. Acho que realmente se veio confirmar aquilo que disse, que neste momento a liderança ou a corrente da iniciativa liberal que esteve até agora no poder e que tem uma linha seguidora entre os candidatos, se pode comparar, digamos assim, a um Comitê Central? Acima de tudo, o que está em causa hoje e amanhã, que será também o dia das votações, é uma abordagem à cultura de gestão. E há múltiplos motivos para isto, até boas razões para, por exemplo, um partido que cabia todo numa sala, éramos 90 quando fomos fundados, não ter que ter grandes processos ou grandes sistemas de transparência, porque estamos todos dentro de uma sala e todos membros, órgãos, estão todos lá dentro e todos falam entre si. As circunstâncias mudaram e é por isso que é preciso mudar os estatutos. Precisamente, um partido que tem cinco aninhos de vida, as pessoas às vezes nem têm a noção, parece que somos um partido já estabelecido no sistema político ao Partido da Portuguesa há muito tempo, mas não, temos cinco anos de vida, não é? Mas esta campanha interna não lhe fez, em determinados momentos, parecer que de facto este partido já é igual aos outros internamente? Eu quero acreditar que não. Pelo nível de dispação e pelas palavras que foram usadas e pelo tom em alguns momentos. Mas isso não tem nada a ver com partidos, isso tem a ver com a natureza humana, não é? Tem a ver com os membros do partido, de um partido que se dizia diferente dos outros. Não, tem a ver com a natureza humana e como de facto nós somos seres humanos e não somos outro tipo de ser, não somos robôs, não somos outro tipo de animal, somos seres humanos. Portanto, tem a ver acima de tudo com isso, do meu ponto de vista. Naturalmente, o que eu estava a transmitir é, o que os membros vão ter que enfrentar nestas eleições do meu ponto de vista, naturalmente, e pode ser contestado, é duas abordagens completamente distintas de cultura de gestão. Ou uma abordagem continuista, que dependeu muito de centralismo em figuras de comissão executiva, dependeu muito de não desenvolver processos colaborativos, de ser mais dirigista em todos os aspectos da vida do partido. Ou esta abordagem mais centralizada é mais opaca, uma abordagem continuista da cultura de gestão, ou é uma mudança. E eu considero que o partido tem que fazer essa mudança para continuar a respeitar o que sempre defendeu, os seus princípios e valores, os princípios e valores que defendemos para o país. Deixa-me perguntar-lhe, por causa dessas mudanças, a mesa da convenção argumentou aqui há pouco que uma segunda volta não era legal perante os estatutos e os regulamentos que existem na iniciativa liberal. Considera que era importante a existência desta segunda volta para que as eleições se tornassem mais, digamos, transparentes? Em termos teóricos poderia ser uma ideia muito interessante e até daria... Não, é absolutamente ilegal, portanto, isto vamos ser claros. É que acima do que é, e este é o órgão máximo do partido, é a reunião de todos os membros e, portanto, claramente é o órgão máximo do partido, mas acima de qualquer mob rule está o Estado de Direito. E, quando falamos disto, estamos a falar de princípios básicos de estabilidade jurídica, de não interferir num processo que já está em curso e, portanto, apesar de, eventualmente, até ser uma excelente ideia e ser uma discussão que poderemos ter dentro do partido para alterarmos as nossas regras, é evidente que no dia de hoje isso não poderia ocorrer. Então, mas deixa-me só perguntar-lhe já agora, se concorda, ainda assim, com algumas expressões usadas pelo proponente dessa medida, digamos assim, a José Cardoso, que falou, que disse que lhe faz confusão que o árbitro tome conta do partido, estamos a falar da mesa da convenção, e acusou até o partido de continuar a enviar documentos em cima da hora, por exemplo, dizendo que foi muito tarde a hora com que foram enviados os documentos para esta convenção. Acha que a mesa da convenção está a tomar uma parte dentro desta convenção? Quanto a este ponto, acho que a mesa da convenção nacional fez o que tinha que fazer, claramente. Em todo o que foi este processo de convocação da convenção nacional e dos vários atos que ocorreram desde a convocatória até estarmos aqui presentes, podem ter ocorrido falhas, mas a verdade é que estamos aqui todos reunidos, houve ampla oportunidade para os membros se inscreverem, está aqui uma sala cheia, além da sala cheia, temos também, se calhar, igual número, até mais presentes online, portanto, isto significa que, independentemente de falhas que possam ter acontecido, estamos, a convenção está a ocorrer como tem que ocorrer, portanto, não tenho razões para, no escopo geral... Não está a acontecer exatamente como teria que acontecer, porque começou com quase uma hora e meia de atraso, ou mais de uma hora e meia de atraso, isso não demonstra algum sinal de amadurismo? Não, demonstra um sinal de cumprimento de novo do Estado de Direito, porque, como em qualquer reunião plenária, temos que ter quórum, e o quórum depende das pessoas chegarem. Portanto, isso está fora de controle. Mas esta ideia de ter pessoas à distância não põe em causa o comprometimento dessas pessoas com o momento e com a convenção? Não, isto é preso por ter quão e preso por não ter, porque se, por exemplo, essa opção não existisse, se calhar seria contestado no partido não dar oportunidade a quem, por exemplo, não é de Lisboa, quem está deslocado. E nós temos membros, não é só em Lisboa, temos membros por todo o país, nas regiões autónomas e por todo o mundo, também não esquecer. É um dos apoiantes mais destacados de Carla Castro, apesar de não fazer parte da lista, porque disse que queria ser membro base, continuar a ser membro base. Um homem livre, sim. Exatamente. Entendo que a candidata que apoia tenha feito parte de uma comissão executiva com a qual não concordava, disse-o durante as entrevistas desta campanha, e que não tenha votado de acordo com aquilo em que acreditava, por exemplo, no Conselho Nacional. O que a Carla fez foi, dentro do órgão, comissão executiva, que ela integra, integrava, defender as suas posições. E, portanto, isso é o que ela deve fazer quando integra um órgão. Ou seja, foi solidária? Quando também se integra um órgão, também se deve ter o que se chama de lealdade institucional, não é? E perceber que, uma vez feita uma votação e tomada uma posição, deve-se manter essa lealdade institucional. E foi isso que ocorreu sem prejuízo. E se nós tivéssemos acesso às atas completas das reuniões da comissão executiva, se calhar poderíamos estar a falar com muito mais propriedade das posições que foram tomadas e das votações que ocorreram. Mas como não temos, só podemos especular e acreditar no que as pessoas dizem. Mas não sendo publicamente muito crítica, porque Carla Castro nunca foi, podemos concluir que foi conivente? Não. Podemos concluir que fez o seu papel dentro da comissão executiva e foi, e enquanto lá esteve, e enquanto todos lá estiveram, cumpriu também o seu dever de lealdade institucional. Mas o Tiago Maia Gonçalves percebeu, durante estes anos de liderança de Coutrinho Figueiredo, que Carla Castro não estaria propriamente satisfeita com aquilo que era o rumo seguido pelo partido? Ou que pelo menos teria muitas críticas a apontar? Olha, eu, como membro de base, isto até parece, evidentemente que eu, no partido, tenho provavelmente mais acesso à informação do que um membro de base genérico. Mas a verdade, não, não, não sabia de nada, mas eu não sabia de nada, e portanto imagino que é que um membro de base possa saber esta matéria. Ah, isso em prova, e esta é uma das críticas que está apresentada, uma enorme assimetaria da informação, portanto só podemos criar especulações sobre esta matéria, com toda a sinceridade, eu não sei. Mas o partido tem vários momentos, tem estas convenções, tem os conselhos nacionais, tem vários momentos, Carla Castro em algum desses momentos se mostrou crítica e mostrou que seria um rosto crítico àquilo que é a atual liderança. Esta, esta, ora bem, os conselhos nacionais, nenhum membro de base participa. Também pouco sabemos do que lá se passa, porque o acesso às atas foi vedado durante este último ano. O único, a única informação que poderia ter foi a última convenção nacional. A última convenção nacional foi a eleitiva, foi estarmos a eleger os órgãos. Sim, só havia... Foi há pouco mais de um ano, não é? Só havia um candidato à Comissão Executiva. E houve uma candidatura em que várias pessoas integraram e apresentaram uma moção, uma moção nomeadamente, uma moção, recordo, que nomeadamente falava de algumas destas reformas, que toda a gente agora anda a falar neste dia, necessárias ao partido, de mais atenção à gestão interna. Eu, o último, grande parte do discurso do João naquela convenção foi sobre questões de, que ele sentia necessárias de melhorias da gestão interna. Ou seja, concorda que era preciso mexer no funcionamento interno do partido. Das palavras do João expressas naquela convenção, foi uma necessidade sentida, mas aparentemente não pode ser desenvolvida, mas estamos agora com uma nova oportunidade de desenfrentar. A Carla Castro falou em lealdade institucional. Acha que também houve essa lealdade quando Carla Castro fez parte da escolha de membros para candidatos ao Conselho Nacional, como a própria já admitiu, quando ainda nem se sabia que João Coutinho Figueiredo iria sair do partido? Ou seja, no fundo, caso essas listas em que participou a ajudar ganhassem a direção, poderia sair fragilizada no futuro com o Conselho Nacional com mais conselheiros contra a direção? Isso só poderia ser considerado desleal, digamos, se tivermos uma concepção de poder dentro do partido unificada ou unívoca. Mas não. Há uma comissão executiva, há um Conselho Nacional, há um Conselho de jurisdição, há um Conselho de fiscalização e cada um tem as suas funções. e não se confundem, aliás, e nem se devem confundir nas suas funções. Portanto, o que forem os candidatos a um Conselho Nacional, a um Conselho de jurisdição, a um Conselho de fiscalização, nada tem a ver o que será uma candidatura a uma comissão executiva, do meu ponto de vista. E Carla Castro tem condições para continuar como deputada se perder esta eleição? É evidente que tem. É uma das melhores deputadas que nós temos. Falou em jogos sujos, lavar de roupa suja, depois de tudo aquilo que se disse, é possível que se mantenha naquela equipa sem ser beliscada? Ou a pergunta contrária poderia ser feita, então? Porque também há candidatos que estão deputados na outra candidatura. Mas pode ser feita essa pergunta? Qualquer um dos deputados que venha a perder deve sair? Não, evidentemente que não. Aliás, o gabinete, a bancada parlamentar, e com o apoio do nosso gabinete parlamentar também, aliás, porque é toda uma equipe, funciona muito bem, tem nos representado enquanto partido muito bem na Assembleia Pública, tem trazido algumas vitórias liberais, nomeadamente alguma, uma das últimas foi representada pelo Carlos Guimarães Pinto, com a questão das portagens e outras propostas de descomplicação. Portanto, eu acho que isto é um babacada parlamentar que continuará a desempenhar o seu papel. Mas entende-te que com tantos deputados na Assembleia da República, a iniciativa liberal é neste momento o quarto poder, entende-te que se tenha feito uma campanha interna tão virada para dentro e com tão poucas propostas para o país? É evidente que sim, porque quando falamos de eleições para a Comissão Executiva, e lá está, as pessoas às vezes esquecem-se também há eleições para os outros órgãos, mas focando-se no que é a Comissão Executiva, porque é o que atrai aqui a atenção, é acima de tudo isso que está em causa. Um programa eleitoral, nós temos um programa eleitoral de mais de 600 páginas aprovado há pouco mais de um ano, já o temos, naturalmente que esse tipo de documento é algo que está sempre dinamicamente a ser trabalhado, mas trabalhado dentro do que são as nossas regras, não é um Presidente da Comissão Executiva que decide o programa eleitoral do partido, é o partido, nos seus órgãos, nomeadamente no Conselho Nacional. Por outro lado, essa campanha tão interna também fez com que, e Carla Castro já o disse, que houvesse esses tais jogos sujos, aliás aqui na Convenção já ouvimos um dos membros a subir ao palco a falar sobre isso, não acha que isso retira um bocadinho o foco do que é essencial num partido político e que devia estar focado realmente na vida do país? O que eu vi das candidaturas oficialmente, portanto, de quem lidera as candidaturas e de quem integra as candidaturas, foi uma campanha digna e uma campanha em que cada um tentou apresentar as suas visões e as suas ideias e portanto não vi esses jogos sujos. Naturalmente que saindo do que é este campo, do que são os próprios candidatos e as próprias candidaturas, há a natureza humana e de facto houve aqui momentos que pessoalmente me entristeceram na campanha, mas não imputo isso a nenhuma das candidaturas, fico claro. O Tiago Maia Gonçalves foi candidato à presidência da República com o apoio da iniciativa liberal, tenciona ter outras candidaturas no futuro? Tenciona estar disponível para, por exemplo, ser candidato nas eleições europeias? O que eu tenciono é, porque isto não é acerca de eleições, eleições naturalmente significam para o partido a oportunidade de posicionar-se politicamente e depois ganhando ter que cumprir, não é? Eu fui eleito para a União de Freguesias de Alvaro Foz da União Vigila há pouco mais de um ano e se eu fui eleito eu vou cumprir o que assumi perante os meus eleitores. Não está disponível para nenhuma das eleições porque estão... Não preciso de ter grandes considerações dessa matéria porque ainda tenho três anos para cumprir ali, não é? E depois veremos, mas é muito cedo ainda para falarmos do que é que acontecerá. Uma coisa é garantida, o que vai acontecer a partir do momento em que eu fui eleito para um cargo é que eu vou mantê-lo e cumpri-lo até ao fim. Já agora, nesta convenção falta a presença de um dos ex-presidentes da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, optou, tal como fez o ano passado, por não vir à convenção, por não participar, argumentando que não se quer imiscuir na vida privada do partido, na vida interna, digamos assim. Concorda com este posicionamento de um dos ex-líderes da Iniciativa Liberal? Concordo, tenho que concordar, é uma decisão pessoal do Carlos e foi tomada. Não tenho. Diz Carlos Guimarães Pinto que não quer desviar atenções daquilo que é importante. O Tiago Maia Gonçalves ficaria distraído dos trabalhos se Carlos Guimarães Pinto aqui estivesse? Quer dizer, eu provavelmente estaria a falar com ele algumas vezes aqui, porque nós somos amigos e portanto, pronto, mas não estando ele, olha, se calhar distraí-me com outros. Mas percebe que haja esta necessidade de não desviar atenções? Ou seja, se Carlos Guimarães Pinto estivesse aqui, desviaria as atenções? Não, eu não tenho que perceber, sinceramente, foi uma decisão pessoal do Carlos e a razão apontada foi essa, olha, nem a tinha ouvido. Então, pronto, está explicado, não preciso de mais explicações. Já agora que estamos a falar de ex-presidentes e que já prestou o seu apoio a Carla Castro, Miguel Ferreira da Silva tem o seu apoio na candidatura ao Conselho Nacional? Eu ainda não tomei as decisões finais da data, mas quanto aos outros órgãos, manifestamente há aqui algo que me fará determinar o sentido de voto, que é a consciência de que a lista, o cabeça de lista, da lista mais votada, por exemplo, no Conselho Nacional, será o presidente desse órgão e isto importa para mim. Portanto, posso, desde já afirmar que estou dividido entre algumas coisas, mas eu acho, por exemplo... Sabemos o que acontece é que na primeira reunião há uma lista, há várias listas que se podem apresentar e há essa escolha do presidente. Não. Não, eu quero dizer, segundo as nossas regras, e concluindo, o cabeça de lista, da lista mais votada, será o futuro presidente do Conselho Nacional. E isso vai pesar na sua decisão? Vai pesar na minha decisão. Obrigado. Tiago Maia Gonçalves, pela disponibilidade para vir à Rádio Observador. Terminamos esta entrevista numa altura em que João Coutinho Figueiredo já está no palco. Vamos acompanhar em direto, na Rádio Observador, o discurso do presidente da Iniciativa Liberal que termina funções nesta convenção. Para que possam soberanamente decidir sobre o futuro. Somos um partido que tem uma convenção plenária. Todos os membros se podem inscrever. Todos podem ter voz e manifestar a opinião aqui. Inscreveram-se 2.300 membros, quer aqui em sala, quer remotamente. Quase 40% do partido inscreveu-se para esta convenção. Não há outro partido assim. Só nós nos mobilizamos assim. A todos, muito, muito obrigado. Um primeiro agradecimento de João Coutinho Figueiredo para os militantes do partido que se inscreveram para participar nesta convenção de Lisboa. Já sabem, este é o meu último discurso enquanto presidente da Iniciativa Liberal, mas não pensem que venho aqui fazer discursos de despedida. Não faz nada o meu género. Quero antes fazer um discurso virado para o futuro, a falar do futuro mais liberal e também de um partido capaz de construir esse futuro, a bem da Iniciativa Liberal e a bem de Portugal. Não vai fazer discurso de despedida? Está feita a promessa de João Coutinho Figueiredo. Vamos ver qual é que é o caminho que segue este discurso. E acho que todos podemos e devemos ter orgulho no trabalho que foi feito nestes três anos em que foi presidente. E estou muito grato a todos vocês pelo apoio, pelo empenho que puseram na defesa desta causa, que é a causa de tornar Portugal um país mais liberal. Não precisava dizer, mas vou dizê-lo com todas as letras, sem vocês nada disto teria sido possível. Muito obrigado a todos. O senhor Figueiredo, que continua a focar estas primeiras palavras nos apoiantes e nos militantes do partido. Particularmente grato àqueles que no partido e no parlamento trabalharam mais de perto comigo durante estes anos, porque tive comigo uma equipa fantástica, corajosa, trabalhadora, criativa e frontal. Vocês sabem quem são, vocês perderam noites, vocês perderam privacidade, vocês ganharam cabelos brancos, aqueles que ainda têm cabelo, e ganharam quilos de peso, vocês arriscaram comigo, vocês são uma grande equipa, vocês são a alma da iniciativa liberal. Obrigado. Continuam os agradecimentos do João Coutinho Figueiredo, que de mão a bater no peito agradece-se aos presentes. Meus amigos, liberais, é muito por causa deste vosso trabalho e desta vossa competência que hoje podemos dizer a todos que o projeto político da iniciativa liberal é um projeto vencedor. Porque apesar das muitas dificuldades, crescemos. Apesar dos heraldos da desgraça afirmarmos. Apesar de alguns acharem que um partido liberal em Portugal nunca vingaria, crescemos. Apesar de uns iluminados acharem que não sairíamos do Twitter, afirmámos-nos. Apesar de nos passarem sucessivas certidões de óbito, crescemos. E apesar de nos tentarem descriminalizar, afirmámos-nos. Crescemos e afirmámos. Aos nossos adversários políticos, aos estudólogos do cinismo, eu digo aqui, olhem para nós e digam lá agora que não há cada vez mais liberais em Portugal. Começa agora também a virar para fora este discurso para os adversários. O João Petrinho Figueiredo diz que o partido cresceu e se afirmou. A iniciativa liberal cresceu, nós crescemos. E esta convenção é uma prova evidente deste crescimento. Eu fui eleito numa convenção em Pombal com 196, distintíssimos, atenção, 196 distintos membros. Hoje estão aqui 12 vezes mais pessoas. No final de 2019 tínhamos menos de 600 membros. Hoje ultrapassamos os 6 mil. Nessa altura tínhamos 6 núcleos, 6. Estamos a caminho dos 100. Todos a fazer esse trabalho difícil de divulgação de ideias liberais por todo o país e a captar talentos liberais todos os dias. A todos os coordenadores do núcleo, a todas as equipas de coordenação e grupos de coordenação local, quero mandar daqui um grande abraço e dizer-vos do fundo do coração, muito obrigado pelo vosso trabalho. Estamos a acompanhar em direto na Rádio Observador o discurso de João Petrinho Figueiredo, é o último que faz enquanto presidente da iniciativa liberal, está a fazê-lo em Lisboa, no centro de congressos, na 8ª convenção da iniciativa liberal. E não era grande coisa. Agora temos 8 deputados e um grupo parlamentar de que todos os liberais podem se orgulhar. Um aplauso para o grupo parlamentar da iniciativa liberal. Agora um aplauso para o grupo parlamentar da iniciativa liberal. Não estão cá todos. Carlos Guimarães Pinto faltou à convenção. Temos presença na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, conquistámos um lugar e agora temos lá a prova viva de que um tipo de deputado liberal faz mesmo toda a diferença. Temos lá o nosso Nuno Barata. Nuno! Um agradecimento também ao deputado da iniciativa liberal nos Açores. Este é um dos temas que de resto tem também dominado a campanha interna, a possibilidade da iniciativa liberal repetir noutras latitudes o acordo que fez nos Açores para conseguir viabilizar um governo de direita. Agora João Cotrim Figueiredo ao deputado eleito nos Açores, no Parlamento dos Açores, para se levantar. Não sei se é só mais um deputado regional na Madeira. E eu não sei se vai ser grande ajuda, mas digo já aqui que em setembro, ou antes de setembro, provavelmente em julho, vamos ter na Madeira a reunião das Jornadas Parlamentares da iniciativa liberal. A ver se ajuda. Agora aqui também este anúncio de João Cotrim Figueiredo. a querer dar um empurrão àquilo que é a próxima eleição, que são as eleições regionais da Madeira. Mobilizámos quase 3.300 liberais para as listas da IEL, um pouco por todo o país, e agora temos, todos os dias, a trabalhar arduamente em cada uma das chancas de autarquias, a mostrar o que é ser liberal a nível local, 89 magníficos autarcas, a quem peço uma enorme salva de palmas. Agora é para os autarcas, João Cotrim Figueiredo está a percorrer os vários poderes exercidos pelo partido, do grupo parlamentar, ao Parlamento dos Açores, agora os autarcas. A gente quer dizer que crescemos, e mais, crescemos a bem da iniciativa liberal, mas sobretudo a bem de Portugal. A iniciativa liberal afirmou-se, já o disse, afirmámos nós todos, ganhámos credibilidade política. A credibilidade, essa coisa tão difícil de conquistar e tão fácil de perder, e credibilidade essa que será essencial para continuar a crescer e a merecer a confiança de cada vez mais portugueses, afirmámos-nos como a única alternativa ideológica ao socialismo, mas também nos afirmámos como a única alternativa capaz de traduzir soluções concretas para o problema das pessoas, soluções testadas, soluções diferentes. E é por perceber que a iniciativa liberal é que faz verdadeira oposição, e sobretudo faz a oposição mais inteligente e eficaz, que o PS e António Costa tanto se irritam connosco. Então, é boa altura para dizer aqui ao Primeiro-Ministro que a iniciativa liberal aqui está, para lhe continuar a dar bons motivos para se irritar. Habitue-se! Agora é João Cotrim Figueiredo que pede a António Costa para se habituar àquilo que é a iniciativa liberal e as políticas de oposição a que quer seguir no PENCH. Por falarem em irritação é também por perceberem que a iniciativa liberal vem abanar o sistema partidário e o próprio debate político, que os nossos adversários ficam tão irritados quando gritamos com convicção, como vamos fazer agora, que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal! Afirmámos também na comunicação social, no princípio era de facto difícil fazer ouvir a nossa voz, mas é evidente uma atenção crescente às nossas iniciativas. E a cobertura que aqui hoje a comunicação social está a fazer desta nossa sétima convenção é um exemplo disso. Obrigado aos profissionais da comunicação social aqui presentes para a atenção e pelo destaque que estão a dar a esta nossa convenção. Muito obrigado! Ainda nos agradecimentos, João Cotrim Figueiredo. Este nosso agradecimento não é interesseiro, é genuíno, porque sem o escrutínio dos poderes e dos poderosos que uma comunicação social livre faz e tem feito em Portugal, não há democracia saudável, eu atrevo-me a dizer que não há sequer democracia nenhuma. E claro, precisamos também da comunicação social para amplificar as nossas ideias, sem a qual não continuaremos a crescer. Mas de fora da comunicação social, na nossa comunicação política, eu acho que mudamos, mudamos, transformamos a linguagem política da comunicação em Portugal nas redes sociais e fora delas. É um fator de diferenciação, sim, mas é sobretudo um fator de comunicação da cultura política, e eu quero que registrem isto. Comunicação da cultura política, e é mudar a cultura política que para nós é crucial para que o nosso projeto, em especial junto aos mais jovens, que valorizam a irreferência, a imaginação, a genuinidade, é fundamental, é crucial que esta comunicação continue a ser pedra de toque da nossa presença junto ao público. Esta capacidade e esta eficácia da nossa comunicação tornou possível algo de extraordinário e que muitos achavam impossível. Ser liberal passou a ser motivo de orgulho para muitos milhares de portugueses e motivo de respeito para muitos milhares mais. E isto é apenas... João Coutinho Figueiredo continua a ser muito aplaudido no Centro do Congresso de Lisboa. Isto é apenas o princípio, porque muitos mais portugueses, acreditamos que cada vez mais portugueses se vão orgulhar de serem liberais. Portanto, também é indiscutível dizer que não só crescemos como nos afirmámos. E afirmámos-nos a bem da iniciativa liberal e a bem de Portugal. João Coutinho Figueiredo a vaticinar um futuro próspero para a iniciativa liberal. Não usámos esta nossa força crescente para nos vangloriarmos, mas antes para obter claros sucessos políticos, resultados que não teriam acontecido em Portugal se não existisse a iniciativa liberal. E em coerência com as nossas convicções e com a coragem de não temer ficar sozinhos, a iniciativa liberal fez a diferença num conjunto importante de matérias. Vejamos. A iniciativa liberal foi o único partido que colocou sistematicamente no topo da agenda o tema do crescimento económico. Aliás, foi o lomote central da nossa campanha das relativas, se recordam, Portugal a crescer. Décadas de políticas estatistas com o PS quase sempre no poder conduziram-nos a um país estagnado na economia e, pior ainda, estagnado na sociedade, estagnado na esperança. Mas para a iniciativa liberal o crescimento não é apenas, eu diria que nem sequer é sobretudo uma questão material e de recursos. É naturalmente fundamental que o país seja mais rico para poder prestar os serviços públicos com a qualidade que os portugueses merecem. Mas para a iniciativa liberal o crescimento é sobretudo um fator de atratividade, de desenvolvimento, porque gera oportunidades alternativas que deixam de forçar os nossos jovens qualificados a emigrar, que atrai investimento e talentos do exterior, que dá esperança e perspectiva de futuro que hoje não existe aos que estão a estudar, aos que vão começar a trabalhar, aos que querem constituir família e aos que pretendem subir a vida a trabalhar. E é por isso, é só exatamente por isso, que em ele quis colocar o crescimento no topo da agenda e ao fazê-lo a iniciativa liberal fez a diferença. Dissemos presente na elaboração da lei da morte medicamente assistida, às vezes chamada a lei da eutanásia, em respeito do nosso programa político e em defesa de um direito individual que o Estado não tem o direito de limitar. Nesta matéria, sem a iniciativa liberal não teria havido a garantia do acesso a cuidados paliativos antes de iniciar o processo, nem teria havido a salvaguarda da liberdade de escolha dos profissionais de saúde envolvidos no mesmo processo. A iniciativa liberal aqui também fez a diferença. Durante a pandemia, a iniciativa liberal esteve quase sempre sozinha na oposição aos decretos do Estado de Emergência. Sem a IEL não teria havido vozes que resistissem às restrições injustificadas e desproporcionadas às nossas tribunais. Rádio Observador, uma em ponto, estamos a acompanhar em direto a Convenção da Iniciativa Liberal. Ouvimos por esta hora o discurso de João Cotrim Figueiredo. João Cotrim Figueiredo que está a fazer uma passagem em revista por todas as formas, por todas as medidas que a iniciativa liberal e por todas as posições que a iniciativa liberal foi tomando ao longo dos últimos anos na política portuguesa. Durante o processo de revisão constitucional que agora se iniciou, iniciou-se em má hora por iniciativa do Chega e o PS e o PSD, em pior ano ainda, resolveram embarcar. E embarcaram-no pelo mero e único motivo de que querem dar cobertura constitucional aos confinamentos compulsivos de pessoas infectadas e à utilização abusiva de metadados para efeitos de investigação criminal. Os partidos do sistema a entenderem-se para limitar as nossas liberdades fundamentais sem envolverem o Parlamento e, em alguns casos, sem sequer envolverem os tribunais. Isto é inaceitável e também aqui a iniciativa liberal vai fazer a diferença. Quando foi aprovada a tristemente célebre Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que continha aquele louco artigo 6º em que o PS quis ir além da legislação europeia, incluindo na definição do discurso de ódio o próprio discurso político e que essa verificação se era ou não discurso de ódio caberia a uma espécie de Ministério da Verdade, que também era suposto certificar as entidades verificadoras de factos, recordam-se que nessa altura foi a iniciativa liberal que forçou a reabertura da discussão, que conduziu não à eliminação, mas à esterilização desse artigo 6º. A iniciativa liberal fez a diferença na defesa da liberdade de expressão. Fizemos a diferença quando se falou de rever globalmente a fiscalidade em Portugal. Sem iniciativa liberal ainda hoje não se falava nem se debatia a taxa única de IRS. Fomos nós que chamámos a atenção para que a progressividade recorde do nosso IRS significava um desincentivo à progressão daqueles que trabalhar, aqueles que querem subir a vida a trabalhar e, sobretudo, dos jovens mais qualificados. Aliás, o próprio Partido Socialista reconhece que é por haver impostos altos sobre o rendimento do trabalho em Portugal que os jovens imigram e é por isso que quando quer voltar a atrair os imigrantes para Portugal, o que é que faz? Oferece-lhes 5 anos de IRS reduzido. Não é assim que funciona, tem que reduzir o IRS, é para as pessoas não saírem, não é para os atrair a vontade. E vocês sabem, experimentámos de tudo, já apresentámos várias variantes, admitimos soluções graduais até chegar à taxa única e foi sempre, sempre rejeitada com os votos da esquerda e do Partido Socialista, porque o PS não quer, nunca quer, o que o PS nunca quer é baixar impostos, sejam eles quais forem. Também nesta discussão sobre o nível de impostos em Portugal foi a iniciativa liberal que fez a diferença. João Coutinho Figueiredo, a olhar para todas as formas que o Partido teve nos últimos meses. Se quiserem de outra maneira e se calhar mais corretamente, no dossiê do enterro de 3.200 milhões de euros do dinheiro dos portugueses nessa companhia aérea. Já há TAP neste momento. Desde o primeiro dia, a iniciativa liberal foi o único partido com uma posição clara e inequívoca de oposição a esta loucura. Porquê? Porque sabíamos que o dia de hoje ia chegar e aquilo que se discute hoje é o estado do total desnorte no que se passa na TAP. O próprio Governo já reconhece que o dinheiro não vai ser recuperado. Não vai. Agora diz-se que podem-se chegar aos 900 milhões de euros. Nem isso. Não vai. É um sorrilho de inconsistências que fizeram chegar aos jornais. O ministro Pedro Nuno dos Santos desmeteu nesta alhada, já saiu do Governo, corrava entre as pernas e eu aqui não sei se essas pernas estão a tremer tantos como as pernas dos banqueiros alemães, mas saiu. Agora numa referência a uma declaração de Pedro Nuno dos Santos, quando disse que na altura da Troika, do Governo, estava a fazer tremer as pernas aos banqueiros alemães, nomeadamente quando se falava da reestruturação da dívida. Sem o qual abrir uma série de desgraças já pode ser 100% nacionalizada. E depois temos a direcção executiva da TAP, que anda em roda livre, que vai ao Parlamento e não responde a uma única pergunta, mesmo quando é colocada mais de 20 vezes, e não estou a exagerar, contrata amigos, despede administradores, com churudas indemnizações dos quais o Ministro das Finanças, Fernando Medina, não sabe nada. Mas esse também não sabe nada sempre. Nunca sabe nada de nada. Está sempre distraído. Não sabia como é que os dados dos dissidentes ucranianos tinham ido parar à Embaixada da Rússia. Não sabia das indemnizações pagas à TAP. E agora não sabe como é que um ex-autarca de Castelo Branco é o único capaz de fiscalizar obras em Lisboa. É incrível. Nunca sabe nada. Aponta diretamente a Fernando Medina, o Ministro das Finanças. Mas há uma justiça que tem que ser feita. Como nunca sabe de nada, está numa boa posição para suceder a António Costa, que também é especialista em nunca saber de nada e a secudir a água do capote. Portanto, já sabem o que é que vou dizer no tema TAP. A Iniciativa Liberal fez a diferença. E que no que toca a temas da agenda internacional também lá tivemos e fizemos a diferença. Fomos nós que demos visibilidade à luta pelos direitos humanos e também pelos direitos das mulheres, onde quer que eles tivessem estado sob ameaça, seja na China, em Hong Kong, seja no Irão. E foi a Iniciativa Liberal que levantou num debate com António Costa no Parlamento o tema das esquadras chinesas ilegais em Portugal. Entretanto, o tema tornou-se um escândalo à escala europeia. Mas na altura, já estão mesmo a ver, o Primeiro-Ministro não sabia de nada, é o costume, e mandou-nos queixar à Procuradoria. Ou seja, mostrou que tinha sentido de Estado zero. Continuam as críticas à governação socialista por parte de João Petrinho Figueiredo. E foi toda esta sucessão de incompetências, de políticas erradas, de falta de coragem para fazer reformas e o contínuo degradar do ambiente político que nos levou a dizer basta. Não pode mais. Isto já é demais. Este Governo não será capaz de se regenerar e por isso apresentámos, há 15 dias, uma moção de censura para derrubar este Governo. Porque um Governo que não explica o passado, não cuida do presente e não prepara o futuro, não merece governar nem mais um dia. João Petrinho Figueiredo, a justificar aqui agora a apresentação da moção de censura que foi chumbada na Assembleia da República. O Governo não explica o passado. Cada uma das estrelas de missões dos últimos nove meses e meio fica em volta e nebulosa. Ninguém sabe explicar o que é que se passou antes, durante ou depois. E o Governo está em evidente desagregação. Para quem tivesse dúvidas, é só ver as capas dos jornais de hoje. O Governo não cuida do presente porque nada, mas absolutamente nada, em que o Estado devia estar a assegurar o regular funcionamento, está a funcionar sequer mais ou menos. Está tudo a funcionar mal. Na saúde, na educação, na segurança social, no SEF, nos notários públicos, na justiça, no processo de aprovação e implementação do PRR. Tudo está a funcionar mal. O PS não cuida do presente. E não prepara o futuro. Porque enquanto está entretido a fazer controle de danos dos milhares de casos e casinhos que todos os dias sucedem, o mundo à nossa volta continua a evoluir e Portugal não adapta a sua estratégia em nada. Com um Governo PS deste, cada dia em funções é um dia a mais. E é um dia em que se torna mais difícil recuperar Portugal. E por isso sim, sim, ainda bem que a Iniciativa Liberal fez a diferença em todos os domínios, apresentou esta moção de censura e fizemos, não a bem da Iniciativa Liberal, mas já sabem, a bem de Portugal. Meus amigos liberais, tenho, portanto, muito orgulho no tanto que se conquistou, mas nem tudo foi um mar de rosas. E não vou ignorar as críticas que me foram feitas nos últimos tempos. É verdade, estivemos, sobretudo, virados para fora porque disputámos, talvez alguns já não se lembrem, cinco eleições em pouco mais de dois anos. As relativas em 2019, os Açores em 2020, as presidenciais em 2021, as autárquicas no final de 2021 e as relativas faz agora um ano. E fizemos-no com uma estrutura pequena de pessoas de enorme capacidade e dedicação, mas cujos dias também só têm 24 horas. E, portanto, reconheço que a adaptação da estrutura e funcionamento do Partido para corresponder às nossas ambições foi insuficiente. Reconheço com humildade. Portanto, lamento não o ter conseguido, aceito com humildade essa crítica, mas também vos digo que se no futuro a escolha voltasse a ser entre o funcionamento interno do Partido e a captação e a atração de mais portugueses para a causa liberal, se fosse entre um partido virado para dentro e um partido virado para fora, eu não hesitaria em voltar a virar o partido para fora. Um forte aplauso agora para o João Cotrinho Figueiredo. E falo-lhe a bem da iniciativa liberal, mas sobretudo a bem de Portugal. Com a mesma frontalidade, até porque sou exatamente o primeiro a ter desejar de ter feito mais, e não sou hipócrita, eu acho que são injustas e até descabidas algumas acusações que me fizeram durante esta campanha interna, em especial vindo de quem vieram. chamaram-me autocrático, quando na realidade estimulei, encorajei e dei oportunidades a todos, a todos que se mostraram a estar focados na luta pelo crescimento da iniciativa liberal e não em objetivos pessoais. Agora críticas mais viradas para aquilo que foi a campanha interna da iniciativa liberal à liderança do partido. Foi cabecilha de um comitê central. Eu, cabecilha de um comitê central, coisa que até poderia ser ofensiva se não tivesse uma certa graça. Foi apelidado centralista quando dei não sei quantas voltas ao país, primeiro nas autárquicas, depois nas legislativas, depois nas rotas liberais, milhares de quilómetros percorridos pelo país, sempre com uma única ideia, descentralizar, estimular e reforçar as estruturas locais. Está a responder, junto com o Figueiredo, às críticas internas. Uma delas foi de Tiago Maia Gonçalves, que numa entrevista ao observador, disse que a liderança de Cotrim tem como paradigma o comitê central do PCP. Ou ter tomado decisões que prejudicassem o partido, ou ter dito pelas costas aquilo que não disse pela frente. E, finalmente, criticaram-me por ter tomado uma posição sobre a futura liderança da Iniciativa Liberal, como se os meus direitos de membro ficassem diminuídos, em especial quando tanta coisa importante está em causa nesta eleição. Não se esqueçam que eu sou a única pessoa que sabe na pele o que é ser presidente de um partido com representação parlamentar, como a ELA é hoje. A única pessoa. E o presidente não deve ser uma figura decorativa e não teria a capacidade de viver com a minha consciência, que estivesse a minha opção tomada em privado e não a comunicasse publicamente para que todos soubessem. Com essa informação, a vossa decisão é soberana. Vocês pensam pela vossa cabeça, mas sabem também o que é que a minha cabeça pensa. No fundo, acho que tenho o direito, mas também tenho o dever, de retornar clara a minha opinião em público e foi o que fiz. E a todas essas críticas, e a todos esses críticos, posso dizer aqui, olhos nos olhos, que tudo, mesmo tudo, o que fiz não foi para o meu proveito ou conveniência, mas sempre, exclusivamente, para o bem da Iniciativa Liberal, e eu não sei se todos os críticos podem dizer o mesmo. Muito crítico para dentro agora, João Cotrimo Figueiredo, neste discurso, é o último que faz enquanto presidente da Iniciativa Liberal. Portanto, sim, tenho muito orgulho, todos nós devemos ter muito orgulho no caminho percorrido e usar esse orgulho e essa satisfação como ponto de partida para um novo ciclo de crescimento do partido. Com ambição, mas com consciência das dificuldades. Com coragem, mas com inteligência tática. Com coerência, mas com vontade construtiva de mudar este país. Mudar este país, a bem da Iniciativa Liberal, obviamente, mas sobretudo a bem de Portugal. Já se percebeu que saio com um sentimento de dever substancialmente cumprido, mas neste último discurso com o presidente, também quero partilhar uma outra emoção, não sei bem como descrevê-la, chamemos-lhe uma nostalgia por antecipação. Porque acaba hoje e aqui um período da minha vida em que tive a honra de ser vosso presidente. Foi, provavelmente, a maior honra da minha vida. De certa forma, emocionado, João Petrinho Figueiredo, numa altura em que os congressistas se põem de pé para o aplaudir. Estarei que está praticamente, pelo menos, daquilo que consigo ver daqui, praticamente toda a sala de pé a aplaudir João Petrinho Figueiredo. Servir-vos com convicção, com a energia que me foi possível, com a imaginação, foi uma honra. Servir-vos sem atender a ganhos ou perdas pessoais e saber sair com desapego ao poder e sair com esta sensação de dever cumprido, foi uma honra. E foram vocês que me deram a vossa confiança para desempenhar este cargo, que foi esta tão grande honra. Por isso, neste momento, quero, do fundo do meu coração, e sem exceção, dizer-vos a todos muito, muito obrigado pela vossa confiança ao longo destes anos de sucesso. Muito obrigado. Mas agora são vocês, são vocês que são chamados a decidir o futuro do nosso partido e eu tenho confiança nas escolhas que farão e tenho muita confiança no futuro deste partido. E nunca se esqueçam, para além da força das nossas ideias, do empenho do nosso trabalho, da inteligência da nossa atenção política, para mim sempre foi claro que o principal ativo da EL é a imaginação. Há um ano, 273.399 portugueses confiaram-nos o seu voto. Claro que o fizeram por um conjunto de razões racionais, e ainda bem, porque as nossas propostas são de facto racionais, bem fundamentadas, testadas noutros países, mas eu acredito que em cada um desses portugueses houve algo que permitiu ver na iniciativa liberal muito mais do que um conjunto de propostas que funcionam e fazem falta, é Portugal, cada um destes portugueses percebeu, ou se calhar melhor, sentiu, que havia um partido chamado Iniciativa Liberal que os conseguia fazer imaginar um país melhor, um Portugal onde cada um seja livre de buscar a felicidade à sua maneira, onde haja mais oportunidades profissionais e pessoais de se sentir realizado, onde o Estado esteja ao serviço de todas as pessoas e não apenas as pessoas que se servem do Estado. E tivemos sucesso sim porque conseguimos fazer as pessoas acreditar num Portugal mais liberal. E foi a nossa imaginação que estimulou a imaginação dos portugueses e nos fez crescer e será a nossa imaginação que nos levará pelo caminho do crescimento no futuro. Esse caminho de crescimento no futuro começa já na segunda-feira e nesse caminho é ela estar à unida, como sempre tem estado nos momentos decisivos, reconhecendo que os nossos adversários estão lá fora, não estão cá dentro, sabendo que é essencial estarmos unidos para tornar Portugal num país mais liberal. Eu, o meu lado, continuarei ao vosso lado, agora como membro de base, sem cargos, sem famores, sem favores, sem honrarias, sempre disponível para servir a causa liberal dentro das minhas capacidades e no respeito pela minha consciência. Portanto, isto, meus amigos, não é um adeus, é um até sempre, sempre, sempre a bem da Iniciativa Liberal e a bem de Portugal, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Ponto final no discurso de João Cotrinho Figueiredo, presidente, ainda presidente da Iniciativa Liberal, que termina funções nesta sétima convenção que está a acontecer no Centro de Congressos de Lisboa, agora a ser aplaudido o João Cotrinho Figueiredo, enquanto vai batendo no peito, enviando beijos para a plateia, aqui a gritando liberal, liberal, com os dedos em forma de V, o V de Vitória. Termina assim este discurso de João Cotrinho de Figueiredo. Comigo, para olharmos para este discurso, tenho o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Há poucos minutos, Miguel, antes deste discurso começar, tinhas sugerido, não estou a dizer que estavas a sugerir a Cotrinho Figueiredo, que fizesse um discurso em que olhasse, no fundo, fizesse uma espécie de balanço daquilo que tinha sido o mandato que desenvolveu à frente do partido. O discurso até começou assim... Até começou bem. Isso dizes tu. Mas depois... Descambou. Olhou para dentro e respondeu a muitas das críticas que lhe têm sido feitas. Olhou para o umbigo. Realmente, João Cotrinho de Figueiredo não resistiu. Não só tornou claro qual era o seu voto, o voto em Rui Rocha, como atacou diretamente e violentamente os elementos da principal lista concorrente, Carla Castro, que falou que na sua moção tinha uma referência a um exercício de poder autocrático e na entrevista que deu à Rádio Observador reafirmou isso. Fez também uma crítica direta a Tiago Maia Gonçalves, que esteve aqui connosco agora e que numa outra entrevista também à Rádio Observador tinha comparado... Agora, pelos vistos, já está arrependido, mas tinha comparado a direcção de Cotrinho de Figueiredo a uma forma de funcionamento... Ele disse-nos que não disse bem assim. É, pois, não que é bem assim. Que disse que estava mais próximo do modo de funcionamento... Vou até tentar ser o mais fidedigno. Mais próximo do funcionamento do Comitê Central, do PCP, do que do funcionamento de um órgão, de um partido liberal. E o João Cotrinho de Figueiredo fala expressamente disso. Disseram que fui cabecilha de um Comitê Central. Eu! Cabecilha de um Comitê Central. O discurso até, nesta parte, até tem pontos de exclamação. Nós, como é normal, tivemos acesso ao discurso escrito. E, portanto, depois, mais críticas, acusado de ser centralista, de ter falta de transparência na gestão do partido, enfim, foi respondendo a tudo isso e depois até deixou. Mas, no ar, uma insinuação. Não sei a que é que ele se estava a referir. Pois, ia-te perguntar se sabe quem é que assenta esse barrete. Não faço a mais pequena ideia. Porque João Cotrinho de Figueiredo diz que, respondendo aos críticos, ele afirma. Posso dizer aqui, olhos nos olhos, que tudo, mesmo tudo o que fiz, não foi para o meu proveito ou conveniência, mas sempre exclusivamente para o bem da iniciativa liberal. E depois acaba dizendo, não sei se todos os críticos podem dizer o mesmo. E ficou assim, não é? Ficou isto assim, desta maneira. Mas isto, como é evidente, é muito violento. Portanto, aqui nós tivemos, na primeira parte do discurso, que foi a apresentação do tal relatório e contas de tudo o que foi feito ao longo destes anos. E, no fim, foi uma declaração de voto. Aproveito o discurso para fazer uma declaração de voto em Rui Rocha. Não é comum, mas é o que aconteceu. E ainda deixou algumas, não são pistas, mas, de alguma forma, traçou algumas metas para o seu sucessor. Por exemplo, na Madeira, referindo-se ao candidato, àquele que será o candidato nas eleições jocionais, Nuno Morna, disse que a franchesquia está mais alta, tinha acabado de falar dos Açores, e que ele, se calhar, não ia ser o único candidato liberal na região. Portanto, já está a traçar aqui um objetivo de se ter dois eleitos na Madeira e não apenas um, como aconteceu nos Açores. E elogiou muito a prestação do deputado liberal nos Açores, Nuno Barata, que apoia Rui Rocha. João Coutinho Figueiredo diz que aquilo que aconteceu nos Açores é a prova viva de que um deputado liberal faz mesmo toda a diferença. Enfim, o deputado liberal faz toda a diferença apoiando uma solução do governo na qual está o Chega. Portanto, não sei se... Rui Rocha já disse que isso não é para repetir. Mas a Iniciativa Liberal continua a previsar nesta contradição. Elogia muito o resultado do acordo nos Açores, ao mesmo tempo que acha horrível o acordo nos Açores. E o próprio Nuno Barata, que é o deputado dos Açores, apoia Rui Rocha, que tem essa opinião. Portanto, Nuno Barata, em princípio, concordaria com o acordo quando ele foi feito. É um partido liberal. Portanto, são muito liberais nestas contas. Este discurso pode marcar, a partir de agora, o tom do Congresso? Vamos ver. Vamos ver o que é que a equipa dos apoiantes de Carla Castro fazem daqui. Eu não ficaria surpreendido se, pelo menos, algumas pessoas fossem discursar, acusando o João Coutinho de Figueiredo de estar, mais uma vez, a tentar condicionar os votados da eleição. Ele já o fez no início. Isso é indiscutível. João Coutinho de Figueiredo combinou com o Rui Rocha a sua saída e a apresentação da candidatura de Rui Rocha. Foi combinado. Não há nenhuma dúvida. Combinaram os dois. João Coutinho de Figueiredo falou com o Rui Rocha e não falou com o Carla Castro, por exemplo, antes de anunciar a sua saída. E agora está novamente a tentar condicionar a eleição. Enfim, João Coutinho de Figueiredo pode dizer que é legítimo, seguramente, e também é legítimo os adversários criticarem-no por isso. Agora, uma coisa que sai daqui é muitos aplausos, uma grande mobilização e entusiasmo das pessoas perante as palavras de João Coutinho de Figueiredo, que continua a não conseguir explicar muito bem porque é que sai. Nós tivemos agora uma líder na Nova Zelândia a sair e a dizer que sai porque é humana e porque já não tem mais combustível no tanque para aguentar as exigências. João Coutinho de Figueiredo não foi bem isso que disse. Aqui não fez uma única referência às razões para sair, não fez uma única referência àquilo que ele entende que tem de mudar no partido, ser um partido mais popular. Enfim, acho que podemos resumir assim as razões de João Coutinho de Figueiredo. Não entrou nisso e, portanto, ficámos neste vazio de porquê é que se vai embora. Se toda a gente gosta dele, se ele gostou tanto disto, se foi uma honra tão grande e se até tem uma visão de futuro, aliás o discurso começou com o João Coutinho de Figueiredo a dizer, já sabem que o meu estilo não é falar do passado, quero falar-vos do futuro. Portanto, se ele tem uma visão de futuro para o partido, se ele tem uma visão do que é que a Iniciativa Liberal deve fazer até nas próximas eleições, as que estão mais próximas de nós, que são as da Madeira, se tem uma noção de como a Iniciativa Liberal tem conseguido fazer uma oposição tão eficaz, na opinião dele, a António Costa, sai porquê. Pronto, isto fica um mistério, se calhar, para quando o João Coutinho de Figueiredo escrever as suas memórias daqui a uns anos. Aqui à entrada do Congresso, dizia João Coutinho de Figueiredo, que a Iniciativa Liberal precisava de um novo ímpeto e, portanto, desta vez não disse que seria preciso um líder mais popular, que foi uma das primeiras justificações que apontou quando anunciou a saída, mas faz essa declaração aqui à chegada. Entretanto, os trabalhos da Convenção continuam, estão a decorrer, embora haja muitas pessoas a saírem, uma vez que o discurso de João Coutinho de Figueiredo já terminou, ainda assim há muitos congressistas aqui presentes. Por esta altura, agradeço ao Miguel Pinheiro a disponibilidade para esta análise, numa altura em que devemos estar quase a conseguir iniciar outro momento aqui no Centro de Congressos da Iniciativa Liberal. Vamos analisar o discurso de João Coutinho de Figueiredo com membros da candidatura de Carla Castro e de Rui Rocha. É um momento que devemos ter quase a começar aqui na Rádio Observador. Catarina, proponho que façamos uma pausa nesta emissão e já cá voltamos assim que esse momento começar. É isso. Se estiveres de acordo, Diogo... ... Obrigado.